Salve, salve minha família, salve Grêmio Estada, Jeromel estreou, fez sua estreia no ano, ontem, um baita jogo, infelizmente teve que sair ao final do primeiro tempo. E é isso que a gente vai acompanhar agora a entrevista dele, explicando o que aconteceu e falando mais sobre a sua volta, sobre o seu retorno. Como continuar nessa batida, né? O Grêmio se concentrou bastante nessa semana, várias reuniões e conseguiu dar uma resposta legal pro torcedor hoje. Bom, brabo. Ficar fora, foi difícil a recuperação, mas como é que é voltar? Ir ao lado do cânimo, né? Vamos ver assim, ter o melhor parceiro. Com certeza. Não, a gente tá em agosto já, né? Eu machuquei em janeiro, então são muitos meses que eu não atuo. Eu tava agoniado, eu tinha até dado uma coletiva aqui pra vocês e falei que ia voltar aí em 3, 4 semanas. E já passaram 3 meses, né? O que trava... Eu já me preparei bastante, eu tenho feito tudo como deve ser feito pra retornar no mais alto nível, não adianta. Deixando claro aqui, gente, o que trava é a transmissão da Grêmio TV, tá, gente? O que tá travando não é do canal. Esperamos que não seja nada grave, né, Grisada? Porque o futebol, é um absurdo o futebol praticado por Pedro e Jeromel, gente. Eu, cara... Absurdo. O que jogou? Jogou demais. Puro suco de qualidade. E de como um zagueiro, tá, Brilhomel? Eu não sei não, é que eu vi o Rodrigo ali já pronto pra entrar e aí eu... Falei, bom... Ah, tá, já. Se não queria, saiu, ó. Antes de jogar, eu tava com vontade de louco, até conversei com o time antes do jogo, falei pra eles que eu não sabia se ia jogar 45, 60, 70 ou 90, mas que o importante era a gente fazer o nosso melhor. Eu fico muito feliz que todo mundo se doou, todo mundo se entregou. É isso que a gente espera de todos os jogadores. E o resultado não podia ser diferente. Jeromel, tu tem alguma preferência de o esquema de três zagueiros ou dois zagueiros? Como é que fica ali pra ti? Eu prefiro jogar mesmo. Eu essa parte eu deixo com o Renato, com o Gagueira aí, quem é direto. Tá certo? É responsabilidade deles. Jeromel, diante da demora, alguns torcedores chegaram a se perguntar, bom, será que o Jeromel realmente vai voltar? Em algum momento passou isso pela tua cabeça? Não, muito pelo contrário. Eu tô me preparando pra tá no mais alto nível. Como eu disse anteriormente pra vossa colega aqui, não adianta voltar... Pra vossa colega? Tentei voltar uma vez, tentei voltar outra e... É um gentleman, né? É um... Ah, gente, eu... Eu tô extasiado com o retorno de Jeromel, pra deixar bem claro pra vocês, que homem, que homem, pra vossa... Até eu falar, até eu se importar, a presença desse jogador. Tanto entrevista... Chocou o joelho e não ficava bom, mas agora eu já tava me sentindo muito bem, como vocês viram? Tava no meu mais alto nível e essa lesão da posterior... Ainda bem que foi na posterior, né? Que é uma coisa diferente. Eu espero que não seja nada grave pra eu voltar o quanto antes. Jeromel, tu pretende jogar ano que vem? Até porque a gente sabe que é uma temporada muito desgastante pra ti, né? Uma lesão onde tu tá fazendo o teu primeiro jogo na temporada, mas tu pretende jogar ano que vem? Como é que tu tá te sentindo? Eu tive até uma conversa com a direção recentemente, eles vieram me procurar e eu falei pra eles que meu foco agora era jogar futebol. Ó, a direção procurou ele, hein? E depois deixar essa conversa mais pra frente. Então, eu não consigo pensar muito no futuro, eu penso agora no agora e agora vamos ver o que aconteceu aqui pra eu voltar a jogar, fazer o que eu mais gosto e essa conversa aí a gente vai ter, mas no futuro. Detalhe importante, a direção procurou Jeromel. Jeromel, disse agora que a direção foi procurar ele e ele disse que quer jogar, quer analisar e tá certo, foco. Essa postura que o Grêmio teve hoje no jogo, tu acha que talvez tivesse tido contra o Flamengo? Tá travando essa imagem deles, hein? E até contra o Flamengo, talvez o Grêmio poderia ter avançado a Copa do Brasil, ter ganhado esses adversários que teve recentemente, Romel? Não, a gente tá falando aqui de suposições, eu acho que o Grêmio tá de parabéns pela entrega que teve hoje, pela vontade que teve, pelo futebol que demonstrou, eu espero que a gente continue assim. Jeromel, uma vitória muito importante hoje, porque a torcida precisava disso também. E além da vitória, vi o Jeromel e o Kahneman juntos de novo, a dupla que todo mundo pede. Sim. Qual o sentimento de ser recebido ali e avançado pela galera? Ah, daí é uma coisa que é imensurável, isso aí pra mim não tem preço. Entrar em campo, quando eu toquei na bola, todo mundo comemorou, isso pra mim é uma satisfação enorme. Isso só motiva pra cada dia fazer o meu melhor pra representar todos os torcedores aí dentro do campo. E Jeromel, tendo o teu retorno e também de outros jogadores, né, o grupo do Grêmio se encorpando, porque faltam ainda muitas rodadas do Campeonato Brasileiro e o Grêmio conseguindo se manter no G4. Não, tem um turno inteiro ainda praticamente, então... Vamos pra cima deles! O importância disso e o departamento está praticamente vazio. Isso é muito importante e isso daí é refletido dentro do campo. A qualidade dos jogadores aumenta, o nível técnico aumenta, o nível do jogo, por ser consequente, também aumenta. O Imortal voltou! O Imortal voltou do Jeromel, vamos lá. Questão de renovação, tu se sente bem pra jogar no que vem? Tu queres ficar no Grêmio pro ano que vem? Como é que tá se sentindo o Pedro e o Jeromel pra continuar jogando? Fica o quanto tu puder, mano. Eu não tô, né? O primeiro jogo que eu fui fazer aí, você viu o que aconteceu. Mas eu vou trabalhar aí pra voltar no mais alto nível aí, pra voltar bem fisicamente. No jogo eu tava me sentindo muito bem e essa que é a minha prioridade agora. Tá aí, ó. O Jeromel falou, gente. E pelo que ele falou ali, que ele falou lá, um puxãozinho, não parece ser nada grave. Porque o jogador de futebol conhece quando acontece algo, né? Sabe, quando sente, quando é algo muito grave. Então, esperamos que seja leve ali, que tenha sido só um desconforto, que não tenha sido uma lesão séria, né? Porque qualquer lesãozinha muscular hoje em dia é para um mês, para dois, dependendo do grau. Mas esperamos que seja só um desconforto e em uma, duas semanas ele esteja de volta. Baita partida de Pedro e Jeromel. É um prazer revê-lo em campo, gente. É um prazer ver Jeromel e Kahneman, Kahneman e Jeromel, Grêmio, Kahneman e Jeromel, Grêmio, Jeromel e Kahneman. É aquela batida perfeita que eu gosto de dizer. Não adianta, gente. Não adianta. Que saudade. Que saudade. Eu não tenho mais o que falar. Se inscreve no canal, deixa a tua opinião sobre a estreia do Jeromel. Gostei demais, gente. Demais, demais. Fazia tempo que eu não sabia o que era ter um zagueiro igual o Jeromel. E outra, o Kahneman também, o absurdo. É que um completa o outro, são diferentes, né? São situações diferentes. Mas eu estou entusiasmado para esse Grêmio que a gente vai ver daqui para frente. Deixa o teu like, se inscreve e não se esquece de deixar o teu comentário sobre essa partida de Pedro e Jeromel. Tamo junto, gurizada. Até qualquer hora.